Então, é um prazer estar aqui colaborando com a série que eles fazem já há 13 anos, segundo o Sérgio me contou, nós estamos juntos desde 1939, que são já há 20, quantos anos? Dois. Dois, né? Dois, então, como vocês veem, nós somos exemplos de resistência. Insista, não desista, assim diz o ditado. E, então, o Sérgio propôs que a gente incluir uma peça minha e vamos fazer Ânimo, que foi escrito e dedicada ao Marquinhos, nosso querido colinatista, Marcos dos Passos. E é uma peça que joga um pouco com essa oposição de forças entre coisas que são peculiares a cada instrumento. Então, o Marquinhos começa a peça com o som sustentado, no grave, pianíssimo, e o piano tem ataques curtos. Então, em vários momentos da peça, essa oposição marca o discurso. E, em alguns outros momentos, há uma tentativa de concordância entre as forças que os instrumentos simbolizam, até chegar ao fim em alguma coisa que, para mim, significa um apaziguamento do conflito. Obrigado. 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 Amém. 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 Amém.